Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege Porque agora enfim temos a data precisa da Operation Void Edge, o ano 5 vai começar Tá no Twitter, perfil oficial do Rainbow Six Siege, terça-feira, dia 10 de março Portanto amanhã teremos os dois novos operadores pra quem comprou a Season Pass do ano 5 Uma semana depois pra todo mundo, a Yana e o War X Então os horários, não vamos nos basear por isso aqui, porque isso aqui são os horários americanos Então no PC, para quem está no Brasil, horário de Brasília, 10 da manhã vai ser a atualização para o PC 11 horas da manhã é pra quem está no Xbox One E no Playstation 4, meio-dia atualização no Playstation 4 O jogo tá mais leve, é um baita de um patch, mas o tamanho do jogo vai diminuir Aqui nessa mesma postagem, eles já colocam o tamanho que vai ficar aproximadamente Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui, que mostra pra gente, por exemplo Year 4 Season 4, essa primeira linha, a gente vê Steam, o Play, Xbox e Playstation 4 Na linha de baixo, é a primeira temporada do ano 5, é essa agora Então como que tá antes e como é que tá depois Então na Steam, o jogo tava pesando, o tamanho dele era 78 GB, vai ficar com 73 GB Na Oplay, de 77 GB, vai pra 73 GB No Xbox, de 52 GB, vai pra 45 GB, o jogo vai dar uma boa compactada E no Playstation, de 68 GB, vai pra 65 GB Acho que a plataforma que teve a menor diferença aí foi o Playstation 4 E aqui eles tão dando aproximadamente o tamanho da atualização PC, é quase como se fosse um jogo novo hein guys Entre 60 e 69 GB, quase 70 GB, esse patch que chega pro PC No Xbox, de 39 a 43 GB E no Playstation 4, de 38 a 42 GB Então meu amigo, amanhã, por volta das 10 da manhã até o meio dia Liga o teu console, liga o teu PC E já começa a baixar o jogo e deixa Porque é grande hein Especialmente pra quem joga no PC, 70 GB é um jogo novo Lembrando que no PC, o jogo vai ficar aí na casa dos 77, 78 Você tá baixando um jogo novo Bom, o que que vem nessa Operation Void Edge Além dos dois novos operadores A Ubisoft publicou agora um patch notes atualizado De tudo que vai vir nessa Season 1 do ano 5 Vamos dar uma olhada Tá aqui, Operation Void Edge Atualizações Olha só, isso é bom pra quem faz live O OBS agora é compatível com o Vulkan Vai dar pra captar Tava dando um problema Então o Vulkan tá deixando o jogo mais rápido Quem faz live pelo OBS vai poder usar a opção Vulkan A opção de aprender Situações e tutoriais agora podem ser encontrados na seção de aprender Tá bom, vai ter uma seção nova, mas não vai mudar nada Na verdade eles estão só repaginando o menu A gente vai ver um menu um pouco diferente Balanceamento A Yng teve granadas removidas e foi colocado a Claymore nela Mano, eu nem vi a Yng de granada Acho que eu nem usei a granada da Yng Eu não sei se isso tinha sido colocado no TTS Ou se ela tava com granada mesmo que eu nunca usei A Ela Então depois de um buff na Scorpion Alguns jogadores estavam pegando muito a Scorpion Estavam ganhando muita trocação Então eles observaram que o KD da Ela tinha subido muito E o que que eles fizeram? Eles querem manter a Scorpion divertida de ser jogada O foco principal é manter ela balanceada Então eles estão colocando algumas modificações de novo na Ela Isso a gente já tinha até falado aqui no canal Então eles estão reduzindo apenas o recoil dos 11 primeiros tiros Eles tinham reduzido nesse último patch os 23 primeiros Então os de 23 é pra 11 As 11 primeiras balas vão estar com um recoil legal Depois vai aumentar o burst Aliás, vai aumentar o tempo de reset do burst Então não adianta você atirar 11 vezes Para, atira 11 vezes, para Se você atira 11 vezes E segura só um pouquinho e atira de novo Vai continuar todo torto Você tem que atirar 11 balas Esperar um tempo maior pra dar mais 11 balas Isso acaba atrapalhando Se você continuar atirando depois de 11 balas Eles vão aumentar o recoil vertical É o que sobe E eles vão aumentar um pouquinho o spread Quando a bala espalha Ou seja, vai ficar um pouquinho difícil de controlar Olha só Eles estão corrigindo o bug da Clash Graças a Deus Porque ela estava desabilitada Estão consertando Muito legal Isso já vem então amanhã E estão consertando alguns outros problemas Da Ianna e do Oryx Além de algumas coisas no Oregon Antes de colocar tudo pra funcionar Tudo isso eles conseguiram identificar No TTS Então quem quiser ver exatamente o que eles mexeram na Ianna No Oryx E também no Rework do Oregon Tem um link aqui Eu vou deixar isso tudo na descrição Caso você queira ver especificamente o que mudou do TTS Para esse jogo final E aqui em gameplay Mas aqui velho Eu não vou me aprofundar tanto Porque são pequenas modificações Pequenas correções na gameplay Por exemplo Está dizendo aqui Que o som da facada Ele ficava meio abafado Quando alguém estava agachado Está vendo Ele é muito específico E tem vários problemas de som Sound effects Então tem som aqui Quando você estava deitado Na claymore Tinha um monte de problemas de som Resumindo Eles arrumaram vários problemas de som Micro problemas Com shotgun Depois com leira destruída A madeirinha ficava na frente Então tem algumas coisas Aqui Inconsistências Dos gadgets Da explosão Dos operadores Cara São muitos detalhes Mas nada que você fala Nossa mudou o jogo São correções Correções na gameplay Isso é ótimo A gente vê que são várias São várias Isso aqui Tudo é muito legal Operador Então Foi corrigido Bug na IANA Bug no Orcs Em várias armas Vários problemas de alinhamento Do ADS Som Efeito de som De novo Amaro Podia matar o defensor Depois de De soltar O gancho Em algumas circunstâncias Problema na Ashe Na Zofia Que não era destruído Assim Agora tem uma Assim Um infinito De correções Específicas Em determinadas situações Também não vou me aprofundar aqui Porque são coisas Muito pontuais Tá na descrição Patch notes Caso você queira ler com calma E ver uma por uma Mas assim Já adianto São coisas muito pontuais Nada que vai dar Uma modificada Grandiosa no meta Ou no jeito que o jogo é feito Mesma coisa que leva o design Então Às vezes Um mapa Uma escada Um bombe Tá com algum probleminha Então eles arrumaram Por exemplo Aqui no No rework do Oregon Tinha algumas Algumas modificações Que precisavam ser arrumadas Eles fizeram isso É Algum Corrigiram alguns Spawn kills Que estavam muito expostos Eles arrumaram Eles não falam Quais Mas eles estão falando Só que tinha alguns problemas E olha o tanto de coisa Que eles tiveram aqui Mesma coisa do User experience Isso aqui normalmente É HUD É como você enxerga E aqui eles estão mudando Na verdade É a câmera de espectador Mais o modo De caster Então a gente já viu Esse HUD No Invitational Agora ele está chegando Para o jogo Então essa é a grande mudança Talvez Da experiência de usuário Eles estão mudando Menu Estão mudando Hub Estão mudando A parte da loja Cara Eles estão mudando Caça terrorista O esquema de preferência De mapa O que é aplicado O que não é aplicado Online Assim São coisinhas Muito pequenas E aí muito mais Visuais E algumas coisas Visual mesmo Assim Que não vai impactar no jogo Mas vai mudar Como a gente vai enxergar E eles estão dando Alguns destaques aqui Então Tipo O tipo da mensagem Que é enviado Vai ficar mais rápido Ou não Vai mandar Ou não E todo esse tipo de coisa E por fim Eles deixam bem grande Aqui Nota Para você lembrar O início do ano 5 Season 1 Eles estão retrabalhando Como os loadouts Customizados Ou personalizados São salvos No seu perfil Então se você Isso quer dizer Como você Deixa o teu Vai O teu termite Com silenciador Ou não O teu Sled Com SMG Ou pistola É tipo Esse tipo de coisa Que eles estão falando Então se você Logar Pelo menos Uma vez No ano 5 Season 1 Você vai ter Condição de salvar E converter Os seus loadouts Customizados Numa forma Um novo Formato De loadout De montar As armas Do teu operador Jogadores Que não logarem Pelo menos Uma vez Durante a Season 1 Vão encontrar O seu loadout Zerado Quando vier a Temporada 2 Então ou seja Se você ficar Três meses Sem jogar Rainbow Six Siege Quando você Abrir o jogo Na Season 2 Vai zerar Se você jogar Agora Season 1 Você salva O teu loadout A arma Granada Smoke Porque outro dia Inclusive fui jogar Alguém tinha mexido Na minha conta E tinha deixado O pulso de arame Fiquei putaço Então era bom Você entrar aqui Conferir o teu loadout Salvar Porque eles vão zerar Na Season 2 Fechou? Então é isso rapaziada Olha o tanto de coisa Que eles trouxeram Pro jogo aqui As confirmações O tamanho do patch Data final Eu já passei tudo Pra vocês Então é isso Espero que você tenha gostado Do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Pra fortalecer o canal Tamo junto Um abraço E é nóis E eu fui Tchau Tchau